Oi pessoal, bem-vindos ao Psiqui.au. Hoje é o nosso trigésimo episódio da nossa série de psicofarmacologia digital. E nesse episódio, para contrabalancear o neurotransmissor excitatório, que é o glutamato, que a gente já falou nos outros episódios, hoje a gente vai apresentar o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo e também divulga para os seus colegas e também para as pessoas que gostam desse assunto da psiquiatria. Também chamado de ácido gama-aminobutírico, o GABA é considerado um regulador dos neurônios, principalmente da amígdala e das alças córtico-estreadas da alamos corticais, que a gente falou no nosso último episódio. E obviamente, quando a gente fala de GABA, a gente não pode esquecer dos benzo diazepínicos, os mais famosos e os principais ansiolíticos que usam a via GABAérgica. Mas vamos deixar esse assunto dos remédios lá para o fim. Incrivelmente, vocês sabem de qual substância se origina o GABA? Do glutamato. Olha só que incrível como o nosso corpo consegue contrablancear duas coisas antagônicas numa mesma origem. O glutamato, que ele já está nesse neurônio pré-sináptico, através da enzima ácido glutâmico descarboxilase, ele é transformado em GABA. Depois o GABA, ele é armazenado em vesículas através do VI-AAT, que são os transportadores vesiculares de aminoácidos inibitórios. E aí, após ser liberado para a fenda, o GABA tem três destinos. Um, ele pode ser recaptado através do transportador GAT. Ele pode ser inativado pelo GABA-T, que é a GABA transaminase, geralmente dentro do neurônio pré-sináptico, ou principalmente se conectar aos receptores pós-sinápticos, que é o receptor de GABA do tipo A, B e C. E quem são eles? Bom, o GABA-A e GABA-C, eles são considerados os chamados receptores ligados a canais iônicos. Um papo aí que a gente já conversou no episódio 8. E o principal íon é o cloro. E desses, o mais importante é o GABA-A, porque ele é a via do principal mecanismo de ação dos bens diazepínicos, dos remédios Z, que é o Zopidem, e também de outras substâncias, como álcool e anestésicos. O GABA-C, a gente não sabe muito bem para que ele serve e como que ele age. E não tem nenhum medicamento que age sobre essa via, então a gente não explica muito sobre ele. Já o GABA do tipo B, ele é diferente. Ele é um receptor ligado à proteína G. Então ele desencadeia toda aquela cascata de fosforilização, fosfoquinase, quinase, enfim. Mas aparentemente, ele também pode se conectar a alguns canais de cálcio e de potássio e modular a questão de dor, humor e etc. Mas vamos para as imagens. Aqui, nessa imagem de trás, a gente pode ver a origem do GABA. Então a gente pode ver a glutamato em vermelho lá em cima, ele sendo transformado em GABA através do ácido glutâmico descarboxilase. E depois o GABA, ele é colocado e armazenado em vesículas através dos transportadores vesiculares de aminoácidos inibitórios. Depois o GABA, ele pode ser tanto recaptado pelo GAT ou ele pode ser destruído através do GABA transaminase, que está dentro do neurônio pré-sináptico. E claro, os receptores GABA-A, GABA-B e GABA-C, lembrando que GABA-B, ele é de proteína G, e GABA-A e GABA-C são canais iônicos. Mas vamos deixar de lado esse B e C e se focar no A. Ele é um receptor pentamérico, que a gente já falou aqui. Ele tem cinco subunidades, então pentamérico, sendo que no centro há um canal de cloro. Mas uma coisa que a gente não falou, é que tem diversos tipos de subunidades. E são eles, a gente tem a subunidade α, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o β, 1, 2 e 3. Tem o γ, 1, 2 e 3. ρ, 1, 2 e 3. E outros como Δ, ε, π e θ. Bem parecido com aquelas fraternidades de universidades americanas. Mas o interessante é que dependendo da conformação, o receptor vai ter um tipo de função diferente. Por exemplo, a molécula GABA, ela só vai se conectar a um receptor GABA-A se tiver α do lado de uma subunidade β. Esse espaço entre eles a gente chama de sítio agonista GABA-Értico. E as outras substâncias como álcool e anestésicos, eles têm que estar entre uma subunidade α e uma subunidade Δ. E é o espaço do meio, a gente chama de sítio de moduladores alostéricos. E tem um outro sítio aí, para o benzodiazepínico, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas por causa disso, eles criaram uma subdivisão entre os GABA-A, que são os GABA-A sensíveis a benzodiazepínicos, e os GABA-A não sensíveis a benzodiazepínicos. E esse último, os não sensíveis, eles apresentam algumas características muito importantes. Eles precisam ter subunidades α4, α6, γ1 e Δ. Isso é, quando tiver essa conformação, esse receptor não vai aceitar benzodiazepínico. Somente a molécula GABA e também os moduladores alostéricos. Geralmente esse tipo, ele não está lá naqueles neurônios pós-sinápticos. Eles se encontram fora da fenda sináptica, eles são extrasinápticos. Capturando aí só uns GABAs que estão meio perdidos. E isso não é à toa. Pode ser que a principal função desses receptores sejam regular a tonicidade ou o tônus da excitação neuronal. Informando que tem muito GABA na fenda sináptica, de uma forma que está extrapolando essa fenda, e podendo fazer um feedback negativo. Provavelmente eles não estão relacionados à ação ansiolítica dos benzodiazepínicos. Até porque eles não se conectam. Mas pode ser que eles sejam uma nova via, principalmente nos novos hipnóticos, podendo auxiliar aí nos novos tratamentos para a ansiedade. Pois muito bem, agora a gente vai falar do segundo grupo, que são os sensíveis a benzodiazepínicos. Aqui também há necessidade de subunidades específicas. A gente precisa de duas subunidades beta, uma subunidade gama, sendo do tipo 2 ou 3, e duas subunidades alfa, 1, 2 ou 3. Bem específico, né gente? E vocês lembram que eu falei que tinham locais específicos para os benzodiazepínicos? Naquela hora que eu falei do GABA e também do álcool. Bom, os sítios de moduladores alostéricos de benzodiazepínico, eles se encontram entre as subunidades gama 2 e 3, e as subunidades alfa 1, 2 e 3. E acredita-se que esse é localizado mesmo no neurônio pós-sináptico. E eles fazem uma inibição do tipo fásica. Isso é, ele só acontece a inibição quando atinge um limite máximo de GABA na fenda sináptica. Então se aguarda chegar nesse nível e há inibição. Aguarda chegar nesse nível e faz inibição. Sendo assim, em fases. E dentro desse grupo a gente pode dividir entre as diferentes funções. Quando tem uma subunidade alfa 1, eles acreditam que ele é mais voltado para o sono. E por isso que o semédio Z, que a gente vai falar nos próximos episódios, eles atuam sobre essa via. Temos que tem a subunidade alfa 2 e 3, então mais ligado à ansiedade, que é o caso dos benzodiazepínicos. E o gama 2 e delta, que está mais ligado para a epilepsia. Lembrando que o diazepam é a primeira linha para a crise convulsiva. Mas vamos olhar essa imagem aqui. A gente pode ver que 4 regiões transmembrânicas, elas formam uma subunidade, que está demonstrado lá em cima. Mas se a gente juntar 4, 8, 12, 16, 20 regiões transmembrânicas, a gente tem 5 subunidades. E aí vai formar um receptor GABA, que aí está do lado direito. E se a gente olhar esse receptor de cima, a gente pode ver 5 pedaços juntos em cada círculo. No primeiro círculo, do lado esquerdo, a gente pode ver todas as subunidades possíveis. Então a gente tem de alfa 1 a 6, beta 1 a 3, gama 1 a 3, delta 1 a 3 também, mais epsilon, pi e teta. E ainda nessa imagem, a gente pode ver alguns círculos coloridos, né? O círculo laranja, ele representa o sítio agonista GABAérgico, entre alfa e beta. E também tem o círculo azul, representando o sítio para benzo diazepínico, entre alfa e gama. Já nesse segundo e terceiro círculo, a gente quer mostrar que ele é um receptor sensível a benzo diazepínico, porque tem esse sítio entre alfa e gama, que é o círculo azul. Mas esse segundo círculo, ele está mais especificado para o sono, né? Ele tem um fator sedativo, porque ele tem principalmente alfa 1. E o tipo de inibição dele é aquele fásica, né? Que precisa atingir o nível de GABA para poder fazer inibição. O terceiro círculo, também sensível ao benzo diazepínico. Ele tem mais alfa 2 e 3, então aquela ação ansiolítica, também inibição fásica. E o último é aquele não sensível. Então ele tem principalmente alfa 4 e alfa 6. Ele é aquele extrasináptico, né? Então ele está fora da fenda sináptica. Ele tem a inibição tônica, que é o normal que a gente vê por aí, né? Então vai fazendo gradualmente. Tudo bem, você explicou tudo isso, mas como que funciona o benzo diazepínico nas vias gabárgicas? Aparentemente ele não faz aumentar mais GABA na fenda, nem alterar a recaptação que a gente viu nos antidepressivos e antipsicóticos. Ele basicamente faz aumentar a frequência de abertura dos canais de cloro. Sem alterar a duração de abertura, nem o tamanho da abertura. É a frequência. E esse efeito só ocorre quando tiver GABA ligado ao receptor. Isso é, quando os benzos se ligam ao seu sítio, mas sozinhos, nada acontece. Mas se tiver o benzo mais um GABA, aí sim há uma modificação e um aumento de frequência de abertura do canal. Portanto, por definição, os benzos diazepínicos, eles são moduladores alustéricos positivos. Os PAMs que a gente já explicou no episódio 9. E é até por isso que existe um antídoto para os pacientes que ingerem muitas quantidades de benzos diazepínicos, um estado de intoxicação. Como há necessidade do GABA para que haja a função do benzo diazepínico, é só colocar uma substância que compita diretamente com o benzo diazepínico. E essa substância se chama Flumazenil. Vamos para as imagens. Então aqui tem o mesmo receptor GABA-A, só que em 4 situações diferentes. O do lado esquerdo é a situação basal, então está passando o cloro sobre esse canal de uma forma tranquila. Na segunda situação é o GABA se conectando, então fazendo o efeito GABA-érgico que necessita, então passando o iocloro. A terceira imagem é só o benzo diazepínico se conectando ao receptor, então fica no estado basal, normal, nada se modifica porque ele é um modulador alustérico. E na última situação é o GABA mais o benzo diazepínico, então aumentando bastante a atividade desse receptor. E aqui a gente pode ver essa situação, se a gente competir o benzo com o Flumazenil, a atividade desse receptor vai voltar ao normal. E qualquer um conhece o benzo diazepínico, a gente até memorizou algumas marcas, a gente tem o Rivotril, o Frontal, o Valium, e eles são muito interessantes porque eles fazem efeito rápido. Ao invés dos outros medicamentos que demoram uma semana, duas, até seis semanas para fazer efeito completo, aqui ele faz no mesmo dia, porque é canal iônico, né gente? É rapidão. É óbvio que eles também têm efeitos colaterais, principalmente a tolerabilidade, que é a perda de efeito durante o tempo, e também a dependência, que é a dificuldade da gente substituir essa medicação por outra, porque ele vai causar sintomas de abstinência. E eu até fiz alguns vídeos explicando sobre isso, eu vou deixar aí no final desse vídeo. Mas na verdade, eles entre si não mudam muito, pois o mecanismo de ação é o mesmo. O que diferencia é a farmacocinética desses medicamentos. Isso é, a absorção, o pico de concentração, a metabolização, etc. Então eu vou deixar aqui atrás uma tabelinha para resumir. Então a gente divide entre benzo diazepínicos de curta duração, de duração intermediária e de longa duração. Isso é baseado na meia-vida. Então o primeiro é o Midazolam, ele tem uma meia-vida muito rápida, de 90 minutos a 150 minutos. Tem formulação via oral, mas também tem injetável. É principalmente utilizado na emergência, para diminuir a agitação nos pacientes, de uma maneira bem rápida. A de duração intermediária, a gente tem o Alprazolam, que tem uma meia-vida de 6 a 20 horas, o Bromazepam de 8 a 19 horas, e o Alprazolam de 8 a 16 horas. Isso é, são medicamentos que fazem efeito rápido. Na verdade, o começo do efeito é de meia hora a uma hora, é bem rápido. Mas ele não tem aqueles efeitos diurnos. Isso é, quando você toma à noite, você ainda não vai sentir aquela ressaca de manhã. Lembrando que o Alprazolam ainda tem um outro detalhe, é que ele não tem metabolização hepática, então ele pode ser utilizado nos pacientes que são hepatopatas. E o de longa duração? A gente tem dois principais, o Clonazepam, que ele pode durar de 20 a 40 horas, e o Diazepam de 20 a 80 horas. Então é de bastante duração. E essa característica, ele torna essas medicações menos abusivas, e causam menos dependência. Tanto é que, para a gente substituir qualquer uma das outras medicações que a gente já falou, a gente transforma em Clonazepam e Diazepam, e depois tenta diminuir gradualmente. Lembrando, gente, que tem a formulação sublingual, Então, por exemplo, o Clonazepam sublingual, Alprazolam sublingual, eles vão ter um efeito muito mais rápido ainda, porque é uma via de administração diferente. Então é feito em 5 a 15 minutos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E o STAL, assim como os outros capítulos, eles falam sobre o tratamento de cada transtorno ansioso. Novamente, eu vou ressaltar que tem guidelines melhores, e eu vou deixar também aqui nesse vídeo, para vocês verem aqui do meu lado. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários, e bons estudos.